Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Aurélio Veras aqui do canal Pintarte Rio, o seu canal de pinturas e reformas aqui no YouTube. Mas só que antes, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e não se esqueça de clicar nas notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Então, vamos para a dica de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí pessoal, esse foi o fundo branco, o fundo vermelho para que depois, quando secar, eu venho fazendo o acabamento com a tinta, tinta, chumbo. Tinta, chumbo. Tinta, chumbo. Tinta, chumbo. É esse cinza aqui onde a primeira demão foi dada Aqui tem um detalhe, aqui é uma parede de graciado A parede com graciado você precisa deixar a tinta bem diluída Para que ela entre dentro dos micros puros do graciado, nos riscos É necessário você fazer uma diluição correta da tinta De acordo que vem escrito lá no rótulo da embalagem do fabricante Então você faça essa diluição correta de aproximadamente trinta por cento Então foi dada a primeira demão, vamos aguardar duas horas para secar E vou vir aplicando a segunda demão Tá bom galera? Mas de Torofon quero agradecer a vocês aí por acompanhar os nossos vídeos, nosso trabalho Não deixe de curtir os nossos vídeos, se inscreva aqui no canal E compartilhe aí galera, compartilhe para todo mundo O cinza está em alta Não esqueça do like, ok? Um forte abraço para vocês e eu sempre falo Pintarte Rio é o canal do Brasil Até o próximo vídeo Tchau pessoal